Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem. E meus amigos, o presidente Pedrinho do Vasco não poupou críticas a John Testor, dono do Botafogo SAF e o negócio pegou fogo. Fica até o final do vídeo para você entender e te contar tudo e mais. Mas antes vamos aproveitar e rapidamente conferir as últimas notícias do Vasco. O Vasco vive um momento de indefinição com a venda da SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Após a Justiça do Rio de Janeiro afastar as 777 partners do comando do clube em maio de 2023, a gestão do futebol foi retomada pelo presidente Pedrinho, que promoveu mudanças estruturais na equipe. Embora a reformulação não tenha sido imediata, resultados negativos, como a goleada sofrida contra o Flamengo, levaram a novas mudanças, incluindo a demissão de técnicos e a nomeação de Rafael Paiva como treinador. Atualmente, o clube segue sob o comando de Pedrinho e busca novos investidores enquanto se destaca no Brasileirão e avança na Copa do Brasil. Agora vamos para a principal notícia do vídeo. Nesta quarta-feira, o presidente Pedrinho do Vasco não poupou críticas a John Testor, dono do Botafogo SAF, após declarações do empresário que atacavam o Vasco em relação ao processo contra 777 partners. Afirmando que Testor estava falando sobre o que desconhece, Pedrinho respondeu às críticas de forma contundente. Diante das acusações, Pedrinho decidiu reagir à altura. Utilizando a conta oficial do clube no Instagram, o dirigente vascaíno rebateu as declarações de Testor, afirmando que o empresário do Botafogo estava mentindo. Confira o comunicado completo do Vasco. John Testor, insistindo em falar sobre o que desconhece, mentiu ao dizer que estive presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amodeu. O que mais me causou surpresa foi a afirmação de Testor de que conhece o contrato da SAF entre o Vasco e a 777, quando, na verdade, esse contrato é protegido por cláusulas de confidencialidade e seu conteúdo é restrito. Recentemente, ao se desculpar publicamente, Testor afirmou que não conhecia os detalhes do desastre da 777. Agora, ao alegar conhecer o contrato da Vasco-SAF, ele demonstra que não entendeu nada e que está desinformado sobre o Vasco. Por que John Testor está tão interessado na Vasco-SAF? Qual a razão para tentar desmerecer o Vasco em um acordo societário que não afeta diretamente? As pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que o Vasco de hoje tem uma voz forte e não se calará diante de acusações infundadas. Ninguém mais irá desrespeitar esta instituição que me ensinou valores como ética e honestidade. E você, torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais!